Na reta final de Um Lugar ao Sol, Joy, a mulher de Ravi, que tem chantageado Christian, irá ter um final trágico. Ela não terá escapatória. Joy morrerá fazendo aquilo que ela mais gosta e deixará o público triste com sua partida. Se você quiser saber de tudo, então continue assistindo esse vídeo que eu te conto. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Na sua opinião, a Joy merece morrer na novela. Sim ou não? De zero a mil que nota você daria para a novela Um Lugar ao Sol? Deixe o seu comentário que darei um coraçãozinho pra você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando a mulher de Ravi, que continua chantageando Christian, decide comprar materiais de pichação para emporcalhar a cidade junto com seus amigos pichadores. Joy se prepara a mamadeira do Francisco e alimenta o filho. Ela olha pra Mimi e diz. Mimi, hoje eu vou sair pra pichar com os amigos e não tenho hora pra voltar. Olha só, esse dinheiro aqui é pra você, é o seu pagamento adiantado. Como agora eu tenho grana, você será paga toda vez que eu precisar de você pra ficar com o Francisco. Mimi fica feliz em receber a bufunfa de Joy e diz. Tudo bem, irmãzinha. Mas ó, cuidado viu. O Ravi sabe disso. Joy responde. E nem precisa saber, né? Mimi questiona. E o que eu digo pra ele quando ele chegar perguntando por você? Ela responde. Ah, sei lá. Inventa que eu fui procurar o Renato pra pedir mais dinheiro. Inventa alguma coisa, Mimi. Joy então pega sua mochila com seu material de pichação e sai para mais uma noite com os colegas de rua. A novela mostra um grupo de jovens caminhando com suas mochilas nas costas. Usando cordas, eles escalam os edifícios da grande cidade para deixar suas marcas nas paredes. O problema é que no momento de descer, Joy começa a suar, suas mãos ficam deslizando na corda usada. Ela alerta um dos colegas. Nossa, que suadeira nas mãos, hein? O carinha do lado vai dizer, tome cuidado. Tente enxugar a mão na roupa. Joyce até consegue enxugar uma das mãos. Mas de repente aparece um outro problema nas alturas. A corda da mulher de Ravi começa a puir. Joy se sente que vai cair. Ela então fica assustada e pede ajuda. Nossa, cara, eu não acredito que isso está acontecendo. A corda está quebrando. O rapaz ao lado fica preocupado com a colega e pede para ela se segurar nele. Joy, se segura em mim, aqui na minha mão. Vem a Joy. A jovem tenta segurar na mão do amigo enquanto a corda vai se partindo. Ela fica desesperada e grita pedindo socorro. Os outros pichadores olham sem poder fazer muita coisa já que estão tentando não cair também. O rapaz que está mais próximo da mulher de Ravi manda Joy segurar firme em sua mão. A mãe de Francisco pega na mão dele, porém, ela continua dizendo, a minha mão está muito suada, amigo. Acho que não vou conseguir segurar por muito tempo, está muito alto ainda. De repente, a mão de Joy escorrega da mão do amigo e fica por um triz. No entanto, com o peso do corpo, a esposa de Ravi não consegue se manter firme e acaba despencando de uma altura muito grande. Com o impacto da queda, Joy não resiste e parte dessa pra melhor. Os amigos descem do prédio e tentam socorrer a pichadora, mas é inútil. Porque já é tarde demais. Ela já está morta. Chamem uma ambulância. Gritará um deles. Mas os outros avisam que não adianta mais. A próxima cena já mostra Ravi sendo consolado por Cristian Renato. Ravi chora com Francisco nos braços. Como é que isso foi acontecer, Cristian? E agora? O que será do nosso filho? Como é que eu vou explicar pra ele que a mãe dele morreu? O Francisco não pode ficar sozinho, Cristian, sem mãe. O gênio pobre que tomou o lugar do rico responderá, como assim, sozinho, Ravi? Ele tem a você. Você é o pai dele. Realmente, foi uma fatalidade, mas a vida tem que continuar. O Francisco vai precisar muito de você e mais ainda a partir de então. E olha, você pode contar comigo pro que precisar. Viu? Os dois então se abraçam e Ravi chora muito. Gente, esse então será o final trágico de Joy. Joy, a mulher de Ravi. Ela morrerá fazendo aquilo que ela mais gosta. Joy cairá de uma enorme altura e não resistirá ao impacto da queda deixando Francisco o órfão de mãe. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Quer saber de mais uma bomba de sua novela? Então assista um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.